Investir no sistema, sem tirar nenhum centavo de própria bolsa. E assim ele começou. Hoje ele tem mais de 60 dólares, depois de uma semana, tá? Sem investir em nada. E aí, esse também dá. Agora imagina, você vai comprar alguns pacotes da própria bolsa. 100 pacotes, 50 pacotes, qualquer coisa. Tá? Impressionante. Impressionante. Posso falar de uma pessoa que eles começaram no início, 3 semanas passadas. Eles colocaram 100 dólares, compraram 50 pacotes. E depois, 8 ou 9 dias, eles ficaram com 2.200 dólares. Como eu falei, vocês vão ver. Impressionante. Conclusão. Aqui não tem mensalidade ou anuidade. Não tem isso de prata, de silva, de gold, essa coisa toda. Tem nada disso. Não tem pirâmide ou matriz. Eles aprenderam das coisas passadas que outros fizeram errados. Aqui não tem matriz. Primeiro nível você ganha 10%. Segundo nível você ganha 5%. Pronto, acabou. Mas é suficiente. Vocês vão ver. Você pode trabalhar o seu sininho ou indicar outras pessoas. Você pode começar com nada, como eu já expliquei. Ou a partir de 2 dólares. Você tem ganhos altos. Até 10% por dia. Mas eu já vi mais, tá? E isso vai ser vago várias vezes por dia. Vocês vão ver. Vocês vão entrar no back office. No início demorou mais ou menos 2 horas. E depois diminuindo. Mais que entrou, mais diminui. E depois de cada 15 minutos, eu vi dinheiro entrando. É impressionante. E o melhor de tudo. Melhor de tudo. Somos os primeiros aqui no Brasil. O Brasil é nosso agora. Um negócio incrível. Eu comecei faz uma semana. É impressionante. É ótimo. Essa empresa. Nunca vi nada igual. Tá? Então, vamos começar. A prova. Aqui está a prova do funcionamento e dos ganhos do sistema de Vance Creation Alliance. Quem assistiu o meu primeiro vídeo vai se lembrar do meu amigo que eu falei ontem. Que não comprou pagodes dos anúncios, mas indicou o irmão dele. O irmão dele, então, resolveu, comprou 60 pagodes. Deu um valor de 120 dólares. E porque meu amigo indicou ele, ele ganhou 10% de comissão sobre esses 120 dólares. O primeiro nível, né? Então, 12 dólares. Com esses 12 dólares, ele comprou no dia 8 de nove de 2012, às 13h29. Seus primeiros seis pagodes de anúncios. Cada anúncio, cada pagode, a gente se lembramos de ontem. 2 dólares vezes 6 e 12 dólares. Então, aqui na back office, na account dele, na conta dele, já está escrito aqui. Em total, ele ganhou 12 dólares aqui. E aqui embaixo, o Reveal Bonus Earned, esse é referente de indicação dos avaliados. Então, é o irmão dele que ele indicou. Tá bom? Então, como eu falei, ele comprou seis pagodes. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada pagode, 2 dólares. Aqui nas earnings, as ganhas, os lucros, não tem nada, lógico, ele comprou agora. E como eu falei, dia 8 de nove de 2012, às 13h29, ele comprou esses seis. Aqui, total Ad Units Purchased, a total de unidades que ele comprou, 12 dólares. Então, vamos ver como ficou a conta de 2, 45 minutos. Depois de 45 minutos, nos lucros, ele já tem 2 dólares cento cada pagode. Então, um total lucro de 12 cento, 12 dólares cento, depois de 45 minutos. Esse significa um lucro de 1% depois de 45 minutos. A gente se lembrarmos de outros sistemas aí, se eles lucram por dia isso, já é ótimo. Aqui depois de 45 minutos. Vamos ver depois de 2 horas. Depois de 2 horas, nos earnings, nos lucros, sempre os mesmos seis pagodes. Olha o data, olha o horário, sempre os mesmos seis pagodes. Então, eles já lucraram 6 cento, 6 dólares cento cada pagode. Então, vezes 6, total profit from Ad Units, total lucro de todas as unidades que ele comprou, 36 dólares cento. E, também, é o seguinte, depois desses seis horas, ficou assim. Cada pagode lucrou 37 dólares cento. Em total, um lucro de todas as unidades de 2,22 dólares cento. É dólar, não dólar cento, dólar mesmo. É impressionante, porque isso significa um lucro depois desses seis horas, de 18,5%. Se lembra que eu falei ontem? Uma coisa impressionante. Impressionante. Mas, realmente, é assim. Então, vamos ver na conta dele. Aqui, a primeira posição, total amount and. Esse valor que ele, em total, ganhou. 18,62 dólares. O segundo, total unpaid balance. Esse é o dinheiro que não foi bago ainda, que ele pode sacar. Total paid amount. Total que ele colocou na conta dele. É 12 dólares no início, se você se lembra, né? Total available for Ad Unit purchases. Esse é o dinheiro. Eu falei, ontem me expliquei. Tem 100% que a gente vamos lucrar. 65% vai voltar para o sistema e comprar mais bagotes. E 35% a gente pode sacar. Esse segundo aqui, total unpaid balance. Esse significa esse 35%. E esse total available for Ad Unit purchases. Esse significa esse 65% que temos que comprar mais bagotes. Mas o quê? Esse aqui, 65%, o valor é menos que esse 35% aqui em cima? Já, já vou explicar por quê. Vamos nessa. Total positions. Total pagotes que ele comprou é 6. E esses 6 custaram 12 dólares. E esses 6 lucraram 2,22. Já vimos antes, né? Aqui, Jared Revers, esse é 3 pessoas que ele indicou direto. E aqui, tudo que ele ganhou, desaviliados, desses 6,40. Se vocês se lembram, no início, foram esses 12 dólares que ele ganhou do irmão. Agora, ele ganhou mais 4,40. Mas de onde vem esse 4,40? Vamos ver. Vocês podem ver que ele ganhou mais 6,62 dólares. Isso mesmo. Aqui. Aqui foram 12, agora tem 18. Tá? Então, ele ganhou mais 6,62 dólares. De 12 para 18. Ele recebeu uma comissão de 4,40. Aqui. Foram 12, agora 16,40. Então, 4,40 a mais. Esse ele recebeu de onde? Porque o irmão dele já comprou de novo 22 pagotes de anúncios. Num valor de 44 dólares. Ah, então ele já colocou de novo dinheiro? Não. Ele comprou como lucro. Porque ele também lucra, né? Os pagotes dele, que ele comprou desses 6 horas antes, lucraram também. E com esse lucro, ele resolveu e comprou esses 22 pagotes no valor de 44 dólares. E o irmão dele, meu amigo, já ganhou de novo 10% disso. Tá? E por isso, essa comissão de 4,40. Tá vendo? Então, vamos continuar. E o lucro dos pagotes dele? Agora, ele tem 5,42 dólares no total unpaid balance. Esse 35% que eu falei. Tá? Cadê? Aqui. Total unpaid balance. 5,42. 5,42 dólares ele tem aqui para sacar. Mas a gente só pode sacar a partir de 25 dólares, tá? Pode sumar ali e depois sacar. Ou você pode usar para fazer recompras de novo de novos pagotes de anúncios que eu já falei. E aqui, esses 2,4 dólares que falamos aqui. 2,4 dólares. Total available for ad unit budget. Esse que temos que fazer uma recompra de pagotes. 2,04 dólares. Esse 65% vamos usar para isso, tá? E no total profit from ad units, temos esse 2,2 que eu já expliquei. Esse que lucrou. Todos os nossos pagotes lucraram isso nas últimas 16 horas. Tá? Esse significa, como já vimos, uma porcentagem, um lucro um bocado de 18,50% em 16 horas. Esse não é garantido. A empresa está compartilhando 70% de lucro deles com a gente. E depende do faturamento que eles têm, eles vão compartilhar com a gente. Pode ser mais, pode ser menos. Tá bom? Então, aqui não tem a porcentagem fixa. Sempre depende do faturamento da empresa. Então, vamos fazer um resumo. Ele começou com uma comissão que ele ganhou de irmão dele de 12 dólares. E ficou depois desses 6 horas com 18,62 dólares. Então, ele lucrou no total um valor de 6,62 dólares em 16 horas. Vamos falar em reais, para entender melhor. Falando em reais, comprou para 24 reais esses 6 pagotes. E ganhou, dentro desses 6 horas, 13 e 24 reais em cima. Tá? É impressionante. É muito, muito bom. A empresa está compartilhando 70% dos ganhos deles conosco. Como eu já falei. Então, gente, quem gostou, quem está gostando, quem está vendo, está aprovado, que funciona. Provei, vocês podem ver. Agora, vocês podem imaginar, esse foi um exemplo desse 12 dólares. Agora, pensa 120 dólares, 200 dólares, 500 dólares. Qualquer valor maior, que lucro esses valores vão gerar. É impressionante. Então, vamos chamar todo mundo. Agora, a hora certa, o lugar certo para ganhar dinheiro.